Você conhece ou ouviu falar já no óleo de rosa mosqueta? Então, eu vou te dizer uma coisa, ele é poderosíssimo para a nossa pele. Ele é considerado um dos óleos mais preciosos para a regeneração da pele. E já é usado há muito tempo, especialmente pelas mulheres asiáticas. A rosa é uma planta medicinal consacrada na medicina popular da Europa e da Ásia, assim como na América Latina, para onde foi trazida pelos espanhóis. Estas rosas se espalharam pelos Andes e que foram usadas para cura pelos araucanos, povo indígena da região que hoje é o Chile. Atualmente, é lá que se encontra a maior produção do óleo de rosa mosqueta. As suas propriedades pode ser usado para atenuar estrias, queloides, cicatrizes, rugas e linhas de expressão na pele. Possui um potente efeito regenerador e emoliente sobre a pele, pois é rico em ácidos graxos, como o ácido oleico, linoleico e linolenico, além de vitaminas A e alguns compostos cetônicos. Ele é capaz de reforçar a síntese de colágeno e elastina, o que fortalece e dá firmeza à pele, sendo também responsável por nutrir profundamente a nossa pele. Isso o torna ideal para ser passado na pele ressecada ou descamando, deixando-a suave e muito sedosa. A rosa mosqueta, ou seja, conhecida como rosa canina, é muito rica em princípios ativos, tanto na casca do fruto quanto em suas sementes. A casca do fruto da rosa mosqueta é rica em vitamina C, caroteno, aminoácidos, sais minerais, ácidos orgânicos, tanino e pectina. A sua indicação, vamos ver para que ela serve especificamente, é muito indicada para pele muito seca e áspera e possui efeitos benéficos em diversas situações, pois trata as queimaduras, melhora as cicatrizes antigas e de estrias, regenera as assaduras, melhora a psoríase e dermatoses na pele, ameniza rugas e linhas de expressão, hidrata a pele, previne o envelhecimento precoce da velha e previne estrias na gravidez. Como você pode fazer o uso da rosa mosqueta ou do óleo da rosa mosqueta? Ele pode ser usado puro ou adicionado em cremes e pode ser usado tanto no corpo quanto no rosto. Para usar o óleo de rosa mosqueta, deve-se aplicar algumas gotas sobre a pele, massageando-a em seguida em movimentos circulares durante dois ou três minutos até a completa absorção do óleo pela pele. Adicione algumas gotinhas no seu creme corporal ou no seu hidratante facial e misture bem. Agora você também pode fazer o creme hidratante com óleo mosqueta em sua casa. Sim, sim, pode ser feito sim. Ele é usado para preparar um creme caseiro anti-rugas que hidrata, suaviza e evita o surgimento de rugas e linhas de expressão na pele. Para preparar esse creme serão necessárias. Vamos lá. Quais são os ingredientes? Duas colheres de sopa de creme hidratante, duas colheres de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de óleo de rosa mosqueta, uma cápsula de vitamina E e três gotas de óleo essencial ylang-ylang ou o aroma de sua preferência. Como você faz o preparo desse creme? Derreta o óleo de coco em banha-maria. Adicione os outros ingredientes e misture bem. Deixe esfriar e guarde na geladeira. É um excelente hidratante e protetor da pele, com ótimos resultados em casos de pele ressecada, psoríase e para a regeneração das partes do corpo que se reajam com o frio principalmente. Também é muito benéfico para as mãos, cotovelos, joelhos e calcanhares. Também pode ser usado no rosto, mas apenas em peles secas. Experimente e veja os resultados. Obrigado. 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 Obrigado.